No dia em que eu vi você, não podia imaginar que eu seria assim e que você já estava em mim Não me encontro a acontecer, foi mais forte do que eu Um beijão, um beijão, um beijão e o nosso amor ali nasceu Se você disser que sim, minha vida te darei E a solidão que há em mim, com você esquecerei Se você disser que sim, minha vida te darei E a solidão que há em mim, com você esquecerei Contigo sempre vou estar, ao seu lado vencer o seu carro E assim vou renascer, igual ao sol no amanhecer Ninguém te ama como eu, é tão grande como eu Contigo sempre vou estar, ao seu lado vencer o seu amor ali nasceu Se você disser que sim, minha vida te darei E a solidão que há em mim, com você esquecerei I need another story Something to get off my head My life is kind of boring Need something that I can't confess Dull on my sleeve, I've stained red From all the truth that I've sent Can't buy it honestly, I swear Thought you summed it weak, love I've been on the break, so tell me what you want I've blown it by... Savage the whole time, does go What I see the whole time till the moment I'm letting you fall my secrets away Here I hide, I'm giving you a open life To come this over, if you want Lesser your hoping life Be going, watch I'm letting all my secrets away Amém. 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 Amém.